E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation. E aí pessoal, já chegou a mensagem, hein? Playstation Celebration concluída, hein? Vamos lá ver o... o prêmio... o prêmio. O prêmio é fogo, hein? Ai, que burro, dá zero pra ele. Prêmio extra da conclusão das três fases, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Deixa eu subir aqui. Opa, notificação. Ok. Vamos aqui, Playstation Celebration. Resgate o seu merecido prêmio. Bora! Olha aí pessoal, eu recebi os três prêmios, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Vamos resgatar agora o... o bônus. Não me diga! Vamos lá. Já subiu o código. Opa, aí está o código pra resgatar. Ok. Confirmar. Seria o código. Opa, já está aqui, hein? Selecionar. Já está baixando um. Vamos lá baixar o outro. Ok. Continuar a compra. Opa, vou voltar aqui, ok. Uhul. Vamos lá. Configurações. Tema. Vamos lá selecionar. Opa, olha aqui, hein? 2021. Tema. Day of Play. Opa, aplicar. Uhul, vamos voltar. Bacana, hein? Bacana aí o... O tema dinâmico da... Que a gente completou as três fases, né? Esse primeiro, essa aqui é o tema dinâmico. Beleza? Show de bola. Vamos ver aqui se... Se tem o avatar também. Como que é a cara do avatar. Se tem o perfil. Avatar. Já foi, hein? É isso aqui mesmo. Bem-vindo. O quadrado, triângulo, x bolinha. Já tá aí, ó. Show de bola. Confirmar. Tá de novo. É isso aí, pessoal. Chegou o prêmio, né? Tão esperado. O terceiro bônus, né? Quer dizer, o terceiro bônus. Chegou o prêmio tão esperado. O prêmio extra da conclusão das três fases. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do aviso, do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho